Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora da ação que a Dominion moveu contra a Fox News e que acabou num acordo com um pagamento significativo de indenização da Fox News para a fabricante de urnas eletrônicas lá nos Estados Unidos, a Dominion. Vamos entender porque o processo chegou nesse ponto e que lições a gente pode aprender disso daí. Essa notícia foi sugerida por Heitor Silva, Habei Jalim e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só. Vocês lembram da eleição de 2020 lá nos Estados Unidos em que houve uma grande onda de denúncias de fraude. E havia gráficos estranhos, os números subiam de vez em quando, havia um monte de números estranhos na história toda e coisa e tal. Muita gente suspeitou do resultado. Por quê? Porque, na verdade, o Trump teve mais votos do que na eleição anterior e ainda assim perdeu a eleição para o Biden. Então foi realmente uma coisa fora do normal a eleição nos Estados Unidos. E muita gente culpou a urna eletrônica como uma dessas fontes de fraude lá. Na internet isso foi amplo e aberto. Mas, além da internet, lá também a Fox News, que é a principal emissora lá, que é um pouquinho mais neutra, tendendo para a direita e coisa e tal. Pelo menos não é extremamente de esquerda como as outras mídias tradicionais. Eles embarcaram nessa narrativa também, né? E criticaram muito as urnas, fizeram várias reportagens falando sobre números estranhos, sobre ocorrências estranhas, e propagandeando várias ações que o Trump estava fazendo contra a urna eletrônica lá. E, bom, o resultado disso é o seguinte, acabou que nenhuma fraude foi provada nas urnas eletrônicas de lá, e a empresa Dominion entrou com uma ação pedindo 1,6 bilhão de indenização por negócios que ela teria perdido. Com essa fala toda da Fox News contra os produtos da empresa, ela teria perdido isso no mercado. E, no final das contas, eles chegaram no acordo, decidiram encerrar o processo, com a Fox News pagando cerca de metade disso, 787 milhões de dólares, o que dá quase 4 bilhões de reais de indenização para a Dominion por conta dessas reportagens que foram feitas. E qual que é a principal lição que a gente tira dessa história? É uma coisa que eu avisei desde o início aqui nessa história, inclusive no que tange aqui ao Brasil. Eu não vi nada que indicasse fraude na eleição brasileira nas urnas eletrônicas. Ah, pode ter tido venda de voto em algum lugar, pode ter tido gente que foi levada de forma irregular para votar. Isso pode ter havido. Seria o suficiente para mudar o resultado da eleição? Difícil dizer. Agora, fraude na urna, eu não vi nada, não vejo nada. Mas, principalmente, eu alertei para todo mundo. Falei desde o início. É inútil insistir nesse assunto. É impossível provar fraude nesse tipo de sistema. Isso é o erro que a Fox News tomou, que custou a eles 4 bilhões de reais. É impossível provar fraude nesse sistema. Então, no final das contas, essa é a questão. Por quê? Você pode falar assim, Ah, mas então se eu não consigo provar fraude, então também não consigo provar que não tem fraude. E você pode entender desse jeito, mas, de certa forma, a empresa tinha o apoio dos governos lá e quem alega é que tem que provar alguma coisa. Então, se você alega que tem fraude, é sua tarefa provar alguma coisa. Se é impossível provar essa coisa, você não deve investir nessa linha de argumentação, porque simplesmente isso não vai levar a lugar nenhum. Isso só vai piorar a situação. Então, ficaram o pessoal dizendo, ah, mas olha só um número estranho aqui, eu montei uma tabela aqui com números que estão muito estranhos. Isso tem, em toda eleição, tem número estranho. Não existe isso de dizer que, ah, não, mas esse número aqui, olha só, veio daqui, subiu, desceu, não sei o que lá, não sei o que lá. O motivo do Joe Biden ter ganho a eleição lá em 2020, pra mim, é óbvio, claro e ululante. Foi o fato do voto pelo Correio. Isso não foi fraude, porque isso, em tese, é meio questionável, né? Porque, assim, os estados passaram a legislação pra permitir esse voto pelo Correio, isso foi aprovado. Então, se essa legislação tava valendo no momento, não foi fraude. O que você pode argumentar é que isso foi feito já de caso pensado, eles planejaram esse negócio de votos pelos Correios, justamente porque isso favoreceria os democratas, né? E isso fez diferença. É fácil de ver que fez diferença, porque a quantidade de pessoas que votou na eleição foi muito maior do que o resto. Agora, é aquela questão, a pessoa tem o direito de votar, como é que você vai dizer que o voto dela não vale? Ah, mas ela não votaria normalmente se não fosse voto pelo Correio. É verdade, mas ela tem o direito ao voto, todas as pessoas têm o direito ao voto, né? Então, isso é um problema realmente. Não dá pra dizer que foi fraude isso daí, porque foi legal. O que você pode argumentar, que alguns estados argumentaram, é que a lei que foi passada pra permitir esse voto pelo Correio teria sido feita de forma inconstitucional. Mas nem isso aconteceu. Agora, investir em falar sobre fraude nas urnas é besteira. Da mesma forma, você pode trazer o caso aqui pro Brasil. Você poderia ver a eventualidade de ter gente comprando voto? Olha, comprar voto, infelizmente, no Brasil não é uma coisa tão incomum assim. Tem lugares aí que o pessoal compra voto mesmo, ou levar eleitor de forma gratuita, né? Isso foi uma mudança na legislação. Olha só, a mesma coisa. E detalhe que foi uma mudança aqui no Brasil com a decisão do STF, né? Mas vamos combinar, ultimamente o STF já virou legislador, já virou legislativo aqui no Brasil, né? Já faz as leis conforme eles acham melhor. Então, era proibido você levar eleitores até a zona de votação, agora não é mais proibido. E isso fez diferença? Tudo leva a crer que fez alguma diferença. Por quê? Porque aqui no Brasil você teve também um comparecimento no segundo turno maior que no primeiro turno, que é algo inédito em termos de eleições aqui no Brasil. Alguma coisa diferente aconteceu nessa eleição. Isso prova fraude? Não, gente. É muito diferente. É muito diferente você pegar um negócio que é uma anomalia numérica e dizer que aquilo ali prova alguma coisa. Não, não prova nada. Ah, mas tem a análise de Benford. Sempre vai ter alguém que vai falar na lei de Benford. E eu já expliquei em vários vídeos, lei de Benford não prova nada. Mesmo quando ela é aplicada na situação que ela é válida, que é, por exemplo, no caso de contabilidade, mesmo ali ela não prova que tem fraude. Ela indica que pode ter fraude. Ela suspeita, ela levanta suspeita da fraude. Os auditores usam a lei de Benford para ver os pontos em que pode ter problema e aí eles vão lá e avaliam aquele problema especificamente para ver se é problema mesmo. A lei de Benford, para quem não sabe, ela diz o seguinte, que se você pegar qualquer grande quantidade de número, pegar o primeiro número de cada número desses, cada grande número desses números que é um grande conjunto, você vai ver que o número 1 é o que aparece mais. em segundo lugar fica o número 2, em terceiro lugar fica o número 3 e segue uma regra bem específica assim. E aí se você olha, está aquele negócio que aí de repente chega no 5, sobe assim, por exemplo, tem alguma coisa errada ali. Aí o auditor vai dar uma olhada no porquê que está errado aquele número ali, o que que causou aquele número. quer dizer que tem fraude necessariamente? Não, não quer dizer que tem fraude necessariamente. Só que, além disso, a lei de Benford, ela só pode ser usada em conjuntos de números que variam entre várias ordens de grandeza. É o caso de contabilidade. Você tem despesas, desde despesas de poucos dólares ou poucos reais, até despesas de milhares de dólares e milhares de reais, ou até milhões de dólares, milhões de reais, conforme a empresa. Então, como você tem números muito diferentes entre si, a lei de Benford se aplica. Por que que ela não se aplica em eleição? Porque o número de votos em uma urna é relativamente pequeno. Então, cada urna no Brasil, em tese, o projeto do TSE lá, a forma como eles organizam as zonas eleitorais, é que dê 500 eleitores mais ou menos, alguma coisa assim, tá gente? Eu não lembro o número de cabeça, não. Pode ser um número diferente. Mas é que dê mais ou menos 500 eleitores por sessão, por urna. Então, como só tem esse número, sempre alguns faltam, então no final das contas tem entre 300 votos ali, geralmente, em cada urna. E aí, ou seja, a variação é muito pequena, entre 0 e 300. São só duas ordens de grandeza, na verdade. Então, não vale a pena, não dá pra você aplicar a lei de Benford de forma adequada. Eu já fiz vários vídeos explicando isso. Ela não é aplicável em eleições, e mesmo que fosse, vamos supor que fosse aplicável em eleições, ela não prova fraude, ela indica uma anomalia numérica, mas isso não tem como você provar. E é o mesmo caso de várias outras análises estatísticas que fizeram aí, me mandaram um monte de gráficos, e não sei o que lá, que olha só. O gráfico aqui tá mostrando que as urnas de não sei qual tipo, não sei o que lá. Não adianta, é caminho furado, você não tem como provar nada no final das contas. E aí você pode falar assim, ah, mas então o sistema tá todo errado, tem que mudar tudo. Você já provou a pensar no que você tá falando quando você diz isso? Você tá simplesmente jogando fora a democracia brasileira. É? É isso mesmo que você tá falando? Ah, mas eu quero votar em papel então, quero voltar a votar em papel. Cara, votar em papel tem muito mais fraude, mas muito mais fraude que a urna eletrônica. A gente já passou por isso, a gente evoluiu do papel pra urna eletrônica. Voltar pro papel só piora. Ah, mas eu quero a tal do voto impresso, auditável e coisa e tal, que imprime o voto e cai na urna e a pessoa não pode mexer e coisa e tal. Você já provou a pensar, a quantidade de problema que pode dar esse sistema, isso não aumenta a segurança, isso diminui a segurança. Porque você passa a ter dois vetores de ataque. Agora uma pessoa pode atacar a urna na urna em si ou no papel. Então, ou seja, você diminuiu a segurança total do sistema. O que vai acontecer se o número de votos estiver diferente entre a urna e o papel? Sempre falei esse negócio, é uma besteira esse ataque à urna eletrônica. Quer dizer que a eleição brasileira foi limpíssima? Que eu não tenho nenhuma dúvida da eleição brasileira? Não, eu acho que teve coisas estranhas na eleição brasileira. O TSE ajudou muito o Lula, tudo quanto é coisa que acusavam de fake news era derrubado imediatamente, ao passo que pra Bolsonaro o pessoal ficou meio assim. Essa questão de deixar na última hora usar ônibus, o pessoal transportar eleitor de ônibus, que negócio é esse? Lei eleitoral precisa de um ano pra ser votada, tem que ser votada com mudança de um ano antes. e na última hora decidiram que podia transportar eleitor e que não podia impedir o transporte de eleitor. Estranho isso, tem coisas estranhas na eleição. Agora, a minha crítica sempre foi essa, o pessoal direcionou a crítica toda ao único ponto que você não tem como sair dele, você não tem como provar nada ali. Infelizmente o resultado a gente sabe qual foi. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro Clique no botão Seja Membro da presença Clique no botão Seja Membro